Na tua cabeça, tomando Ritalina, tudo ia mudar, né? Então, olha só, o que acontece na vida humana, não é só da do concurseiro, é que nós temos superstições. Então, algumas superstições que o concurseiro, claro, nós vamos puxar para a nossa área, acaba tendo, esse concurseiro acaba tendo. Uma delas, a principal, eu diria que é a Ritalina. Então, tem aquela galera que, por exemplo, foi bem num concurso, aí, cara, eu estudei dessa forma, então, eu só sei estudar. Eu tinha uma grandissíssima aluna, que espero que esteja nos assistindo, que ela fazia fichas de cada assunto. Aí tinha avaliação psicológica, mais de 500 fichas de avaliação psicológica. Ah, eu me dei bem nesse concurso, aqui nessa Secretaria de Educação, e vai dar certo para um tribunal. Cara, não necessariamente dá certo, é um comportamento supersticioso. Então, funcionou com fulano de tal? Ah, vou testar, vou fazer. Não necessariamente vai funcionar. O processo da Ritalina, eu posso falar com total conhecimento de causa, eu tenho TDAH e eu faço, hoje em dia, a questão de falar isso. Estou com a vida resolvida, estou de boa, estou tranquilo. E é um TDAH que ele vai acentuar algumas características, tem algumas coisas ruins, tem algumas coisas boas. Uma das coisas boas é, eu sou o orcaholic, você sabe disso. E eu vou além, então tem essa criatividade, essa coisa de topar o desafio, de ir até o final, o hiperfoco que uma pessoa com TDAH tem. Que não está no DSM isso, não está na CID11, não entrou, mas quem tem TDAH tem. Para quem tem TDAH, o Venvanse funciona, o Conserta funciona, a Ritalina funciona, e principalmente o que funciona é um bom psiquiatra te acompanhando, viu, amigo? Não vá em fórum no Facebook para se cuidar, se tratar. Ah, porque tem óculos e tem cromoterapia e tem cheirinho, não sei o que, tem maconha. Cara, é coisa de maconheiro, afasta. Tem ciência para isso. Por favor, entenda que tem ciência. Se você quiser fazer alguma coisa na sua vida, faça. Mas não bote a cupom TDAH, não. De boa. E aí, assim, quem não tem TDAH, eu já tive, você sabe, a gente já teve uma franquia e tínhamos salas de estudo. E aí, de manhã cedo, nessa franquia, o que a galera fazia? Era só aquele barulhinho, aí você pensa, o doping é da Ritalina. Todo mundo abrindo lá, tec, 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 tomando, tomando, tomando. Qual que é o efeito? Para quem não tem, zero. Toma café. O café é melhor. No máximo que você vai ter é uma boa dor de cabeça no dia seguinte. Toma café, se hidrata bem e vai atrás. E esquece comportamentos, sei lá, de superdição. Eu tenho que ter a estabilo, eu tenho que ter essa agenda funcional, esse caderno, esse livro e não sei o quê, não sei o quê. Saca um bom material, você constitui isso ao longo do tempo. É o movimento. É o princípio da navalha de Ocã. Se eu tenho vários caminhos para chegar no mesmo local, o caminho mais simples é o mais certo. E o caminho mais simples e o mais certo para passar em concurso é se manter em movimento. Limpa. Boa parte dos alunos que são reprovados hoje em dia, eles não passam, eu não tenho medo de dizer isso, porque eles não limpam os hábitos. Isso é muito sério.